Magazine TV É a terceira parte deste Magazine TV que lhe faz companhia até às 5 da tarde, em simultâneo com o RTV e também com o MVM. Disse-lhe que nesta terceira parte temos aqui para falar connosco Márias Vivas e vamos falar também da nossa rubrica de direito com o tema hoje de testamento. Para já vemos aquela que foi a apresentação do cartaz Márias Vivas 2012. Márias Vivas O que é ser padrinho de um festival como a Marés Viva? Para já é simbolizar, é representar uma marca que está instituída já. Tentar fazer com que o festival, ao fim de 10 anos, adquira uma profissão ainda maior do que a que já tem, já tem muito grande. Acho que está um cartaz equilibrado, bom a nível internacional. A nível nacional é um cartaz que tem consagrações, tem novidades. E é um sítio lindíssimo, o festival é um dos sítios mais emblemáticos daqui da Zona Norte. Tem tudo para ser um festival mítico, na verdadeira acessão da palavra, quando o rock está introduzido nesse termo. Portanto, praia, muita música, sexo também e isso, já acho que já cheguei. Porquê que é essas que as pessoas devem ir ao Marés Vivas? Olha, pelo excelente cartaz, pelas boas bandas portuguesas, se não, é o festival com mais bandas portuguesas e, na minha opinião, com melhores bandas portuguesas. E tem um cartaz internacional exemplar e acho que o Marés Vivas tem vindo a crescer sempre no bom caminho. Acho que é um grande festival e vai ser um dos maiores festivais, se não o maior festival em Portugal. Uma surpresa para os fãs, para aparecerem, para verem a Mónica? Eu não gostaria de revelar, deixava de ser surpresa, mas sim me apareçam e vejam porque vão ter, de facto, bastantes surpresas no meu concerto. E quanto ao Marés Vivas, o que é que acha deste festival? Este festival é incrível, o espaço onde ele é feito é incrível, revela a cidade bonita em que vivemos e eu. Já cá faltava um festival na cidade, na cidade do Porto e um festival desta dimensão. É a décima edição, tem algum significado especial? Muito grande. Tudo o que diz que há dez anos de trabalho rumo ao sucesso é sempre uma razão para comemorar e esta edição é exatamente isso. É uma comemoração que nós queremos passar para todo o público, queremos dividir com os artistas, com a organização. Fundamentalmente com a Câmara, que foi o grande visionário do Festival Marés Vivas e que merece o festejo desta décima edição com artistas muito consagrados e muito aplaudidos pelo público. Sucesso que fez este ano aumentar de três para quatro dias o festival? Exatamente. A comemoração advém disso mesmo. Havia mais um dia que estava prometido, exatamente por ser festa, achamos por bem acrescentar, mas acrescentar também porque tivemos a disponibilidade de artistas consagrados, nomeadamente o Franz Ferdinand estava disponível. Nós queríamos que eles estivessem e, portanto, proporcionou-se juntar qualidade dos artistas e juntar também a oportunidade da comemoração do décimo aniversário e, portanto, estamos aí. O facto de ser no Norte também acabou por regaírem um bocadinho na escolha do padrinho Pedro Abrunhosa? Não necessariamente. Nós todos os anos achamos que os grandes eventos têm que dar atenção também aos nossos artistas, os nossos artistas são grandes e algumas das grandes atuações do Marés Vivas tiveram exatamente os chutes e pontapés, os da Luísa, o GNR. Este ano temos três grandes nomes, o Pedro Abrunhosa, porque é de facto a nossa popstar de hoje em dia, é um artista que merece o nosso respeito, merece o nosso aplauso e merece um Marés Vivas comemorativos também com ele. Mas não devemos esquecer a Mónica Ferraz, que tem tido uma carreira portentosa, os Azeitonas, que são a banda que mais presenças têm estado no Marés, fez grandes concertos no palco das novas oportunidades e merece perfeitamente estar no palco principal e, portanto, também em ano de comemoração. Mas não só, é porque nós queremos que os artistas portugueses também se sintam em casa no Marés Vivas, que queremos também dar-lhes o espaço e dar-lhes as mesmas condições de brilharem como brilham os estrangeiros. É já este mês e é dele que vamos falar nos próximos minutos, com o Jorge Lopes. Olá Jorge, seja bem-vindo a este Magazine TV. Jorge, é mesmo o festival da comemoração do décimo aniversário? Sem dúvida, por isso é que este ano foi alargado para quatro dias e porque temos este cartaz, audacioso, porque pretendemos mesmo comemorar o décimo aniversário. Porquê que chama o cartaz audacioso? É audacioso porque foi... Por um quarto dia ou pelos nomes? Não, também pelo quarto dia, mas também pelos nomes, porque houve uma aposta forte, quer da Câmara Municipal, quer da nossa parte, em realmente marcar a décima edição e, portanto, por isso o audacioso. Porque também conseguimos manter o preço do bilhete, que é uma coisa importante no Festival Marés Vivas. E nos dias que correm? E nos dias que correm não é fácil porque os artistas cada vez mais pedem, mais e mais dinheiro. Portanto, nós ao aumentarmos isto para quatro dias e o preço foi somente aumentado residualmente, que é uma questão do aumento do IVA, nós conseguimos fazer aqui um esforço de, pronto, ter este cartaz que acho que é de conhecimento geral e que as pessoas reconhecem. Como é que, e olhando um bocadinho para trás e em retrospectiva, há adesão do público nestas nove edições que deixam esta décima agora brilhar? O Festival Marés Vivas teve umas quatro edições que teve um outro formato. De há cinco anos para cá teve este formato que conhecemos, que é no Cabo Delo, e há flores a ter sido fantástica. Nós no primeiro ano conseguimos, perdão, no segundo ano, em 2008, conseguimos esgotar um dia já, que foi no último dia com os James, e desde essa altura temos tido a lotação sempre praticamente esgotada, a 90%, alguns dias a esgotar. Portanto, tem-nos dado garantias que as pessoas realmente gostam e que temos o nosso público. Quem é que visita? Quem é o vosso público? Quem é que visita o Marés Vivas? Porque a partir de um festival desta dimensão no norte do país, por vezes não é fácil, as coisas estão mais centralizadas, as pessoas também estão habituadas a ir ao sul, aos grandes festivais. Como é que tem sido? Isso foi um problema que nos deparamos desde o início e tentamos colmatar essa falha com a diversidade do cartaz. Hoje em dia o festival já não é um festival só local, é um festival que traz gente desde o Algarve, desde Espanha, desde Inglaterra temos muita gente, que já temos inclusive reservas e vendas para Inglaterra. Portanto, é um festival que já é reconhecido internacionalmente e que efetivamente tem um cariz nacional em termos de público, que é alargado, sem dúvida que a maior incidência é na Zona Norte, mas isso derivado da localização do festival. Naturalmente, da proximidade que existe. Exatamente, mas temos muita gente já a vir do Algarve, muita gente de Lisboa, muita gente de todo o país, portanto, e muita gente de Espanha, que o ano passado, o ano passado, por exemplo, porque são dados que nós só conseguimos saber à posteriori do festival, nós tivemos cerca de 11 mil pessoas nos três dias do festival vindas de Espanha, que incidiu mais no dia do Mano Chau, o ano passado, mas foi muita gente, foi um sucesso. Nós só tivemos ali com o cartaz do Marés 2012 no ar. Ouvimos ali o Pedro Brunhosa também dizer que este é um cartaz equilibrado ao nível das presenças estrangeiras. É assim que considera este cartaz? É equilibrado, eu penso que ele se referia à questão da complementariedade entre estrangeiros, nacionais, estrangeiros, como é o caso do Billy Idol, que tem uma carreira, pronto, que são os tais dinossauros da música, os da cult, os próprios garbats também se podem incluir um bocadinho nesse panorama, e depois temos as novas tendências com os Franz Ferdinand, com os Kaiser Schiff, com os Gogo Bardell, e depois temos a, para terminar, lá está, isso tudo complementado com os artistas portugueses, creio que era aí que ele se referia. Neste equilíbrio. Exatamente. A aposta nas bandas portuguesas e nos talentos portugueses também é forte no Marés? Isso, sem dúvida, sempre foi uma aposta desde os primeiros anos, que foi uma coisa que se deixou de fazer nos festivais em Portugal, que é ter um palco para a música portuguesa. Nós tentamos sempre que, pronto, apostar em nomes que estejam de alguma forma, portanto, a despontar, e portanto a nossa aposta vai continuar a ser essa, e foi essa, sem dúvida. A configuração do festival vai estar igual este ano, vão existir espaços diferentes, mudados, como é que vai ser? Vai haver algumas novidades, o Rio vai lá estar, os palcos também vão estar no mesmo sítio, e a nível de ativações e de animações é que vai haver algumas novidades. Portanto, e podemos saber alguma coisa? Ainda é cedo, ainda é cedo, estão todas em ebulição e a trabalhar-se, mas acho que a surpresa vai ser o fator mais interessante nisto. Para já, a pré-venda dos bilhetes está a correr como é o esperado? Está, está interessante, estamos com o dia do bilhável já muito bem vendido, que queremos que este ano vai ser o primeiro a esgotar. A esgotar, que é no sábado. Que é na sexta-feira. Na sexta-feira, exatamente. Mas todos os outros estão a acompanhar e vai ser, sem dúvida, vai ser sem dúvida um mar de gente, um mar de marés que vai encher novamente o Cabo Delo. Para quem não sabe, este tipo de festival leva quantas pessoas na organização, por exemplo, e nesta logística? Ainda hoje me perguntavam, nós à volta de... Vocês sabem quantos é que são? De gente é difícil, é difícil às vezes controlar isso, mas porque são várias equipas de várias empresas e de vários serviços que se acupulam à nossa estrutura. Mas nós deveríamos ter diretamente ligados à nossa equipa de produção, entre segurança e tudo o resto, uma à volta de 500, 600 pessoas. 500, 600 pessoas que depois estão diariamente no recinto? Diariamente no recinto, nos quatro dias. Também a assegurar que tudo corra bem. Que tudo corra bem. Como é que foi recebida por esta gente toda, por esta organização, o quarto dia, o acrescer de mais um dia, mais também um esforço no fundo? Sim, mas é uma experiência que as pessoas agradam-lhes, sem dúvida. Agrada-lhes porque o Marés Vivas é um evento, tal como quase todos os festivais, que quando termina deixa saudades para o ano seguinte, já estamos todos pesarosos de que já queremos o próximo. Apesar de ser excessivamente cansativo, porque a nossa preocupação é até ao último minuto, ou até à última pessoa que sai do festival. Mas as pessoas gostam e vivem com aquela adrenalina e aquela intensidade, e faz falta, e queremos mais, e queremos voltar, e queremos que o ano passe rápido. Portanto, foi recebido perfeitamente, foi fantástico para as pessoas. No fundo, tem mais um dia para desfrutar. Jorge, depois dos dias todos, e depois de julho, quando é que começam a trabalhar o ano seguinte? Nós começamos a trabalhar o ano seguinte, no dia 22 de julho, ou seja, o dia após terminar este. Há um sem número de coisas que até inclusivas já se estão a trabalhar, nomeadamente programação. Há certos artistas que já se começam a conversar sobre a próxima edição. 2013? 2013, porque isto é um ciclo e os próprios artistas já têm agendas que marcam com o ano. e já estão a considerar e querem o Marés Vivas, quando sabem que é neste fim de semana que poderão estar disponíveis para Portugal. Já querem vir ao Marés Vivas, porque já é um festival de referência internacionalmente. Portanto, os artistas também já reconhecem o próprio... já é um sítio obrigatório, uma paragem, uma referência? Já é uma referência para quando querem vir a Portugal ou quando têm a torneia montada e lhes calha nos últimos dois fins de semana, no terceiro fim de semana de julho, eles já pensam e é o Marés Vivas que querem vir. Tem por onde crescer o festival? Tem, tem. As coisas têm sempre por onde crescer. Às vezes nem é só uma questão de dimensão ou de público. Este ano é um ano de crescimento, é um ano que estamos a crescer para quatro dias. Alguém que... Pelo menos em algum lado é um ano de crescimento. Não, é um ano... lá está, é um ano que nós quisemos aproveitar a questão da acumulação e crescer... Claro. ...nessa... dessa forma. Senta que já estão mais maduros, de alguma forma também, com maior experiência. E a ideia é que se rejuvenesça a forma de pensar as coisas para que todos os anos possamos ir crescendo dentro das limitações que temos, que temos, que é que não cabe mais gente. Portanto, é um festival limitado nesse aspecto. Fisicamente? Mas fisicamente é limitado. Mas é um festival que tem muito por onde crescer ainda, a vários níveis. Portanto, são coisas que nós vamos trabalhando diariamente para conseguir chegar. Já muitas coisas mudaram de sítio. Vê o Marés Vivas a mudar de local? Nomeadamente, falo mesmo geograficamente. Vê este festival a transitar? A transitar é possível e mais dia menos dia vai ter que acontecer. Mas dentro da mesma cidade? Ah, isso sem dúvida. O Marés Vivas é um festival que é de Gaia e nasceu em Gaia e vai ser sempre em Gaia porque é uma criação de Gaia, da própria cidade. Portanto, agora, em termos de localização, de local, propriamente dito, nós gostávamos de tentar manter e vamos mantê-lo sempre que, até quando for possível. Mas não sabemos. Até esta data tem-nos sido possível e vamos tentar que para o ano também seja. Vamos ver. Mas há outras hipóteses também interessantes. Portanto, o Gaia tem muitos espaços bonitos que dá para albergarem um evento deste. E, nomeadamente, a autarquia está sempre, ou seja, está sempre alerta, está sempre... A autarquia tem sido um parceiro vital e importantíssimo nesta questão. Portanto, é um parceiro que não só está alerta, mas como faz parte de todas as decisões, portanto, e de todas as ideias também. Portanto, eles também estão com vontade e acho que a opinião, em geral, toda a gente gosta daquele local. Mas no dia que formos obrigados, de certo vai aparecer, com a imaginação deles, que eles é que sabem melhor do que ninguém com os locais, arranjar um local que seja igualmente fantástico como é aquele. Ali vimos a apresentação do cartaz. Ouvimos também que é o Pedro Brunhosa uma espécie de padrinho do próprio festival. Porquê que a escolha recai sobre o Pedro Brunhosa? Cai no Pedro Brunhosa porque todos os anos nos leva a pensar quem é o artista português que poderá fazer este papel. E este ano eu acho que o Pedro Brunhosa tem sido um artista que tem tido uma carreira fantástica e que este ano teve algo mais, teve o seu momento e acho que era o artista que merecia e que nós também merecíamos que ele estivesse disponível para. Portanto, acho que se conciliaram as vontades e o momento certo. Faz um convite, por favor, Jorge, e estamos nos últimos minutos desta conversa. De certo, teremos aqui mais oportunidades para falar sobre este Marés 2012, mas faz um convite lá para casa para quem nos está a ouvir, públicos de todas as idades mesmo, com os grandes nomes deste cartaz, para irem até ao Marés. Muito bem. O Marés Vivas é um festival que exatamente dá para... agrada a todo o tipo de público. Portanto, é uma festa que as pessoas encontram sempre, qualquer tipo de idade, encontram sempre algo que vão gostar e que se vão divertir. Portanto, quem foi já sabe, quem não foi, que pergunte a alguém que foi. Certamente a opinião da sua boa. Vai ter que experimentar. E há novidades e só vão descobrir mesmo no início deste festival. Jorge, obrigada. Até uma próxima oportunidade.